Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e o nosso vídeo de hoje é um tour na loja Marisa aqui do Shopping Rio Maia Aracaju na sessão de roupas. Tchau, tchau. 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 gostado do vídeo de hoje, um beijo bem grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!